Bom, a ciclovia aqui no município de Rolimora ficou pronta. Ela foi toda sinalizada da forma que deveria ser para trazer segurança para quem faz uso da pista aqui no município. Porém, o que tem chamado a atenção nos últimos dias, desde quando foi construído e finalizado o trabalho na ciclovia, foi os próprios ciclistas que fazem uso, porém de uma forma incorreta. A gente vai explicar o porquê, mas quem vai explicar é o Roller, que é presidente da Associação de Ciclismo aqui no município de Rolimora, para a CRE, para falar um pouco mais sobre esses detalhes que tem chamado a atenção e trazido risco para a vida dessas pessoas. Temos aí pedalado, temos encontrado pessoas pedalando, praticando o seu esporte preferido, mas de maneira errada. Não tem usado aí os equipamentos de segurança para poder se prevenir e também prevenir os outros ciclistas que estão na ciclovia, porque nós sabemos aí que um acidente pode acontecer a qualquer momento e se você estiver sem os seus itens de segurança, pode ser fatal, você pode se machucar mais. Então vamos pedalar, mas vamos pedalar consciente, vamos estar usando aí os nossos itens de segurança básicos do ciclismo, que é o nosso capacete, pedalando durante a noite. Vamos usar o farol, tem muita gente aí pedalando com roupa escura e ainda sem farol, sem nada. De repente, do nada, assim, aparece na frente e você tem que desviar e vai ter um momento que não vai ser possível desviar e vai acontecer um acidente. Vamos usar, então, o capacete, a luz de sinalização traseira, os próprios veículos, carros, motos que circulam aqui, tem que te ver de longe, porque se eles não te ver, pode ser um acidente fatal. Qual que é o item principal, na verdade? Ah, mas eu tenho a bike, mas não consigo comprar agora. Qual que seria o principal para iniciar, assim, um pedal? Seria o capacete. Esse daqui, ó, que eu trouxe um aqui para mostrar para a galera aí, é um capacete de uso básico, porque vai te proteger e você de ter um traumatismo craniano, vai te proteger de qualquer pancada. Mas, lembrando, é o principal, mas nós temos outro que é principal também, o farol, porque pedalando à noite, você tem que ser visto. Outra coisa também que é importante é na hora de você, a roupa que você vai usar. A roupa também é importante? Sim, a roupa é importante, principalmente à noite. Você usar roupas claras, que dá para identificar você de longe. Por exemplo, pode vir aí com verde limão, com laranja, são cores que, de longe, dá para você ser identificado. E hoje, aqui no município, o número de ciclistas cresceu bastante também? Sim, hoje nós temos um número bem considerado aí de ciclistas, cada dia tem crescido mais e nós queremos que cresça mesmo. Nós queremos aí usar essa pista que o governador aí fez para a gente usar e vamos pedalar consciente, vamos divulgar também esse nosso esporte. e vamos lá, vamos lá, vamos lá.